É o rei, Saravá, Nago. É o rei, nosso rei, nosso rei, que entre os mortos reinou. Vai só lá longe, no sem fim, vai ao país da lua, além do mar, do sono e há de vencer o céu. Pois quem o vê recua e lá senta no trono e ser um deus assim. O rei, o rei, Nago, lá vai na luz serena, em busca de outro reino, entre as estrelas longe, onde o louro chamou. É o rei, venceu a dor, entrega o vossoando, archotes, pachorons, babalãos rezando, o rei vai vencedor. Lá vai, nos deixou, ai de nós, Nago. Lá vai, nos deixou, ai de nós.